A Casa Civil da Presidência da República divulgou a conclusão da análise dos convênios do governo com entidades privadas sem fins lucrativos às ONGs. 917 estavam regulares, ou seja, a maioria dos 1.403 convênios analisados. Outros 181 convênios foram cancelados e 305 sofreram restrição. Após prestação de contas, os convênios podem ser regularizados ou irão para o cadastro de entidades com restrição para conveniar com o poder público federal.